Eu ando em cima pra baixo Eu ando em cima pra baixo Relaxa, fique quieta, calma, calma, eu encaixo Eu ando em cima pra baixo Eu ando em cima pra baixo Eu ando em cima pra baixo Não dá pra mim, é meu azar Eu ando em cima pra baixo Eu ando em cima pra baixo Relaxa, fique quieta, calma, calma, eu encaixo Eu ando em cima pra baixo Relaxa, fique quieta, calma, calma, eu encaixo Relaxa, fique quieta, calma, 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 A galera não vai se dar, bota a mão, bota a mão na cabeça, o Salvador é coreografia É de cima pra baixo, é de cima pra baixo, relaxa, fique quieta, calma, calma, eu encaixo É de cima pra baixo, é de cima pra baixo, é de cima pra baixo, relaxa, fique quieta, calma, calma, eu encaixo É de cima pra baixo, é de cima pra baixo, relaxa, fique quieta, calma, eu encaixo É de cima pra baixo, é de cima pra baixo, relaxa, fique quieta, calma, calma, eu encaixo É de cima pra baixo, é de cima pra baixo, é de cima pra baixo, relaxa, fique quieta, calma, eu encaixo